Boa noite a todos. O tema que vamos discutir agora é o que mudou, de acordo com as últimas diretrizes, no que se refere à terapia de resincronização cardíaca. Os aspectos clássicos que têm a ver com a terapia de resincronização se remetem à estimulação multissítio, que é um padrão clássico, padrão consagrado de terapia de resincronização, onde a estimulação biventricular é alcançada através de uma técnica endovascular pelo seio coronário e a estimulação epicárdica do ventrículo esquerdo.